Agradecer para ela que, de fato, a União Brasil está discutindo a reformulação dos seus ministros, está discutindo, apresentando possibilidade de reformular os ministérios, e o presidente Lula disse claramente para a Daniela que isso não é uma questão de avaliação do trabalho dela, reconhece o trabalho dela, é um debate partidário que o União Brasil está apresentando e o governo vai acolher, vai discutir, vai ouvir ainda essas lideranças. Foi uma reunião de aprendimento, a gente reforçando o papel, reconhecimento do trabalho da ministra Daniela. O governo está preparando uma saída honrosa para a Daniela? Não, a ministra Daniela tem um trabalho honroso, a ministra Daniela tem um trabalho honroso, veio inclusive hoje na Câmara, apresentou o seu trabalho, apresentou o seu plano de trabalho, amanhã vai estar no Senado, já tinha dito para vocês que na quinta-feira, na reunião dos ministros e ministros, a ministra Daniela vai estar presente, apresentar o seu trabalho, e tem um processo que é um processo natural, um processo natural de um partido, avaliando os ministros que indicou, quer discutir isso, isso é absolutamente natural, o que importa é que em nenhum momento tem qualquer questionamento sobre o trabalho da ministra Daniela. Ministra, vai pedir, vai? Obrigado, ministra, obrigado, ministra. Obrigado, ministra. Obrigado, ministra.